Bem-vindos a uma história emocionante e repleta de significado, a história de Santa Jacinta Marescuti. Preparem-se para uma jornada única através dos séculos, onde desvendaremos os feitos extraordinários dessa mulher notável. Peço a cada um de vocês que contribuam com seu apoio, deixando um like para fortalecermos a propagação dessa história incrível. É crucial que cada detalhe seja acompanhado atentamente, pois a vida de Santa Jacinta Marescuti é mais do que uma simples narrativa do passado, é uma fonte de inspiração e lições valiosas para o presente. Numa linda manhã, nasceu em Roma, no ano de 1585, uma luz chamada Santa Jacinta Marescuti, carinhosamente conhecida como Clarice. Ela veio ao mundo no seio de uma família nobre e profundamente religiosa, cujos alicerces eram construídos sobre os valores inabaláveis do amor e da devoção. Seus pais, o príncipe Marco Antônio Marescuti e Otávia Orsini, eram dedicados não apenas ao prestígio da nobreza, mas, sobretudo, à nobre missão de ensinar sobre Jesus. Em meio aos salões ornamentados e às posses materiais, o casal nobre entendia que o verdadeiro tesouro residia na educação excepcional que proporcionavam aos seus filhos. Clarice, desde tenra idade, foi imersa nesse ambiente de valores elevados. A família Marescuti valorizava não apenas o conhecimento intelectual, mas também cultivava o terreno fértil do coração, onde a semente do amor ao próximo e da devoção espiritual encontrava solo propício para florescer. Nas páginas da história, o nascimento de Santa Jacinta Marescuti marca o início de uma jornada que transcenderá o tempo. Seu berço não foi apenas a nobreza de sangue, mas sim a riqueza de uma herança espiritual que moldaria o seu destino e impactaria o mundo de maneiras surpreendentes. Ainda bem pequena, Clarice viu-se imersa num universo de aprendizado ao ser enviada para um convento, onde dedicou seus dias a uma educação esmerada, nutrida pela sabedoria franciscana. Seu destino parecia seguir os passos de sua irmã inocência, já consagrada à vida religiosa franciscana, alimentando os sonhos nobres de seus pais. Contudo, à medida que o tempo passava, Clarice começou a tecer seus próprios sonhos. Crescendo no ambiente pedoso do convento, uma nova chama ardia em seu coração, o desejo de construir uma família própria. O anseio por um amor terreno, em contraste com a vida monástica, crescia em seu íntimo, desenhando um destino diferente daquele que seus pais imaginavam. O rumo de sua história tomou um giro inesperado quando o jovem marquês, por quem Clarice nutria um profundo afeto, escolheu unir-se em matrimônio não a ela, mas a sua irmã mais nova, Hortência. Um capítulo doloroso se desdobrou, desviando os planos de Clarice e lançando-a num enredo onde o amor não correspondido se entrelaçava com as vicissitudes da vida. Desapontada, Clarice decidiu não perdoar o pai por ter dado à irmã a chance de se casar com o homem que ela amava. Isso a levou por caminhos diferentes, entregando-se ao pecado. Seu pai, preocupado, a enviou ao mosteiro de São Bernardino, em Viterbo, onde ela estudará quando criança. Mesmo assim, Clarice, agora chamada Jacinta, não desanimou. Ela abraçou o hábito, fez voto de castidade e tornou-se terciária franciscana, sem abrir mão de suas roupas refinadas e de uma moradia elegante. Santa Jacinta Marescuti deixou para trás os luxos e as riquezas. Por quinze anos, Jacinta, conhecida como Clarice em tempos anteriores, percorreu a senda da vida entre a renúncia e os luxos, seguindo um caminho que se entrelaçava com os desejos terrenos e os anseios espirituais. No entanto, um acontecimento trágico, o assassinato de seu pai, teve o poder de sacudir as fundações de sua existência e instigar uma profunda reflexão. A dor da perda paterna fez Clarice questionar os valores que outrora pareciam inabaláveis, títulos, bens e luxo. Nesse período de angústia, envolta em enfermidade, ela percebeu a efemeridade da vida e a urgência de uma conexão mais profunda com o divino. Em meio à escuridão de sua aflição, Clarice, agora Jacinta, elevou suas preces ao Senhor, ó Deus, eu vos suplico, dai sentido à minha vida, dai-me esperança, dai-me salvação. Sua súplica não foi em vão. Com a cura de sua enfermidade, Jacinta, movida por uma transformação interior, dirigiu-se às suas co-irmãs e pediu perdão. Em um ato de profundo desapego, ela renunciou aos luxos que antes a envolviam, dedicando-se integralmente ao serviço divino. Assim, a tragédia que abalou sua existência tornou-se o catalisador para uma jornada espiritual renovada, onde a busca por significado superou as superficialidades do mundo material. Os próximos 24 anos foram de privações e doação ao próximo, especialmente aos pobres e doentes. Com a ajuda de amigos, dirigiu obras sociais para ajudar os necessitados, fundando asilos e orfanatos. Tudo o que recebia, ela destinava aos pobres. A história de Santa Jacinta Marescuti é uma jornada rica em lições e reflexões que com através do tempo, inspirando-nos a contemplar aspectos fundamentais da vida e da espiritualidade. Seu percurso, marcado por desafios e transformações, oferece ensejos profundos para reflexão. A decisão de Jacinta de abandonar os luxos e as riquezas após a tragédia do assassinato de seu pai nos convida a refletir sobre o verdadeiro significado do desapego. Ela nos ensina que, em meio às adversidades, a renúncia pode ser uma ponte para uma conexão mais profunda com valores espirituais. Em sua doença, Jacinta buscou força e direção na fé, invocando Deus em busca de sentido, esperança e salvação. Isso ressalta a importância da espiritualidade como fonte de conforto e orientação nos momentos mais desafiadores da vida. A jornada de Jacinta mostra que é possível uma transformação interna profunda. A superação de sua enfermidade não apenas resultou em cura física, mas também desencadeou uma mudança de perspectiva, levando-a a abrir mão de sua vida anterior e dedicar-se integralmente ao serviço divino. As escolhas de Jacinta moldaram seu destino e influenciaram positivamente a vida dos outros. Sua decisão de dedicar os últimos anos de sua vida aos pobres e doentes é um lembrete de como nossas escolhas podem ter um impacto duradouro na comunidade e no mundo ao nosso redor. A história de Jacinta nos leva a questionar a busca incessante por títulos, bens materiais e luxo, direcionando-nos para a essência da vida e para a busca de um significado mais profundo, uma jornada espiritual que transcende as superficialidades do mundo material. Santa Jacinta Marescuti, através de sua vida e suas escolhas, nos convida a refletir sobre o que realmente importa, a buscar a conexão com o divino e a dedicar nossa existência ao serviço e amor ao próximo. Sua história ressoa como um farol, iluminando o caminho para uma vida mais significativa e espiritualmente enriquecedora. Santa Jacinta Marescuti faleceu em 30 de janeiro de 1640 e foi sepultada na igreja do convento onde se converteu, em Viterbo. O Papa Pio VII a canonizou em 24 de maio de 1807. Minha oração. Por teu exemplo de desapego e pobreza, nos guia a colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Que busquemos o essencial em vez das riquezas deste mundo. Peço para os mais favorecidos terem a generosidade de partilhar seus bens e ajudar os que mais sofrem. Amém. Santa Jacinta Marescuti, rogai por nós. Em meio aos capítulos inspiradores da história de Santa Jacinta Marescuti, somos convidados a uma reflexão profunda sobre a essência da vida e da espiritualidade. Sua jornada de desapego, fé e transformação ressoa como um ecoatemporal, guiando-nos na busca por um propósito mais elevado. Que as lições preciosas desta narrativa nos inspirem a repensar nossas escolhas, a abraçar o desapego em meio aos desafios e a buscar a verdadeira riqueza espiritual. Que a coragem de Jacinta nos impulsione a abrir mão das superficialidades em prol de uma vida de serviço e compaixão. Convido cada um de vocês a se juntarem à comunidade hoje na história das santidades, a compartilharem essa mensagem de inspiração e a deixarem um valioso like. Ao unirmos nossas vozes e corações, construímos um espaço dedicado à reflexão e ao crescimento espiritual. Assim, ao clicar em inscrever-se, você não apenas se conecta com a jornada de Jacinta, mas também faz parte de uma comunidade comprometida com a busca do divino nas páginas da história. Que cada clique seja um passo em direção a um despertar espiritual mais profundo. Unidos, moldamos o presente com base nas lições do passado. Compartilhe essa mensagem, inscreva-se no canal hoje na história das santidades e junte-se a nós na jornada de descoberta espiritual. Que a luz de Jacinta guie nossos passos, transformando cada dia em uma oportunidade para vivermos com significado e amor. Obrigado.